Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho! Brinquedos tenho vários, eu quero um novo, ideia eu tenho, me fala por favor, pra criança Carente, fazer uma doação, vou colocar na caixa, também coloco então Mickey, 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 Hot Wheels, olha um menino, presente pra você, eu fico muito agradecido Filhos vem cá, o que cê tem escondido? É de brincar, me dá logo, eu quero isso Doaram uma caixona, toma agora um presentinho, vou abrir já Vem, vamos brincar comigo, cê vai amar, meu brinquedo preferido Qual brinquedo você achou mais legal? Escreve aí nos comentários Vou abrir o portão, traz logo agora então Calma Julinha, tá pesadão Vem logo de uma vez, tô ansiosa de montão Nessa caixinha pode ter um presentão Abrir, vamos ver, não acredito, é ele Marcelinho, Marcelinho Tô muito contente, a Duda pra mim Robozinho, robozinho Bem na minha frente, Lucas e a Gi Um carrinho, um carrinho Laptop gente, vai ficar pra mim Legocinho, Legocinho Amém meus presentes, obrigado Pedrinho Tchau, tchau 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 Tchau